Saudações aos professores André Luiz e Marcelo Júnior, mediador à distância Mitzakila, empresários, colegas e curso. Quais são os principais desafios do professor para trabalhar em sala de aula, utilizando recursos tecnológicos? Tudo começa quando voltamos e encontramos alunos com novidades na palma da mão. Sem dúvida, o professor possui uma formação e quase sempre não é voltada para as tecnologias. Por isso, é necessário buscar cursos de formação para aprender a utilizar o básico. Atualmente, é comum que os planejamentos sejam feitos em editores de texto e enviados por e-mail, compartilhados também em arquivos em nuvem com outros professores. Diante aos alunos nativos digitais, o professor quase sempre se sente inferiorizado, mas não precisa. Pode ser o menos experiente, mas deve dosar o tecnológico com o pedagógico, levando para a sala de aula, expectativas para a utilização saudável de inúmeras ferramentas. O professor não precisa se desesperar com o avanço das tecnologias. Nesse sentido, Freire afirma que é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem é que se pode melhorar a próxima prática. Para Antônio Nóvoa, o educador que acaba de se formar não pode ficar com as piores turmas, nem ser alocado nas unidades mais difíceis sem acompanhamento. Para Antônio Nóvoa, o aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares, a própria pessoa como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente. A escola é responsável de provocar curiosidade, apresentar referências, promover investigação das novas tecnologias. As escolas, às vezes, frustram o aluno e o professor, mas devemos manter a luz acesa, senão perderemos nossa própria confiança e os nossos alunos para um mundo fácil e curto. Obrigado. Obrigado.